Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar sobre um mês de Uber, isso mesmo Parece que foi pouco, faz muito tempo, mas faz pouco, foi muito legal Então, galera sempre pergunta, e o consumo? E quanto você coloca no bolso? Eu ganho líquido, lá 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 Cara, eu prefiro que eu calculava isso por semana, provavelmente agora eu vou passar a calcular isso mensal pra ser mais fácil Então, vamos lá Piazada É 4 semanas, não exatamente 30 dias Mas, o meu, minha semana, fecha toda terça-feira Foi o primeiro dia que eu rodei pela Uber Quer dizer, toda quarta-feira Então, eu rodei, comecei na quarta, então termina na terça Beleza? Então, vamos lá Eu comecei no dia 21 do 3 e estou fechando meu mês dia 17 do 4 4 semanas Quanto eu ganhei na Uber? Então, meu ganho bruto foi de 3.506 reais e 3 centavos Quanto eu gastei de gasolina? Eu gastei 1.524 e 20 centavos A gasolina, eu desconto 60 reais por semana Que era o que eu já gastava quando eu vinha só trabalhar com o meu carro Entendeu? Então, eu estou descontando 240 reais desse valor E, eu fiz um trabalho num sábado E eu usei meu carro, eu fui até a Araucária Voltei E minha empresa vai me reembolsar por esse dia 64 reais e 68 centavos Então, desses 1.524 e 20 eu vou tirar 304 reais Eu estou olhando para baixo porque eu tenho uma colinha aqui Beleza? Pesada Então, eu estou tirando 304 reais desse valor Então, o valor líquido de gasolina foi 1.219,52 centavos Então, 3.500 e pouquinho menos 1.200 e pouquinho Sobrou 2.286,51 centavos Esse foi o meu ganho líquido Mas, eu troquei uma pastilha de freio do meu carro Um jogo de pastilha Foi 87 reais e 10 centavos Então, 2.286,51 menos 87 Eu arrondando aí para ficar mais fácil Eu ganhei 2.200 reais Isso mesmo Eu coloquei no meu bolso Trabalhando meio período Geralmente das 5 até umas 10, 11 da noite Um pouquinho no sábado e um pouquinho no domingo Teve dias que eu não trabalhei Eu acho que eu foguei uns 3 ou 4 dias Desses dias Então, ganhei 2.200 reais Então, eu gastei até agora 386 litros e 62 de gasolina Rodei 4.570 quilômetros com o meu carro Fiz 292 corridas Corridas pela Uber Fiz 15 corridas pela 99 Pop Então, eu estou com 307 corridas aí no meu currículo Piazada Agora, a minha opinião Valeu a pena? Eu gostei Foi um trabalho super divertido Não me estressei nenhuma vez Olha o ônibus Não me estressei nenhuma vez Conheci muita gente legal Foi bem divertido Não tive problemas Problema nenhum Então Galera aí que está pensando em fazer Uber Como complemento de renda Recomendo Olha só Trabalhei meio período E tirei mais um salário Mais um salário bom Não mais um salário mínimo Parece que o salário mínimo Vai para R$1.001 Uma coisa assim Então, líquido Eu coloquei R$2.200 no bolso Eu ganhei dois salários mínimos E pouco Foi muito bom Galera que quer fazer Uber O dia inteiro para viver a vida Vai ganhar muito mais do que eu Eu trabalhando meio período Tirei R$2.200 Talvez o cara aí trabalhe o dia inteiro Tirei R$4.500 R$5.500 limpo Então, vamos lá Como que foi? Foi bom Gostei Galera aí que está pensando em alugar carro Ó Eu rodei R$4.570 quilômetros Se eu tivesse Alugado um carro com franquia de R$5.000 Estaria bem perto de estourar Eu ia ter pago R$1.500 do aluguel Beleza? Ia ter me sobrado em R$700 Então Carro com franquia aí Ia ter sido bem apertado Pagar o aluguel desse carro Então A franquia aí de R$5.000 quilômetros Não tem como Tem um parceiro agora Que alugou um carro Está rodando com uma franquia de R$6.000 Não está rodando quase para chegar com o carro Está fazendo praticamente só Uber Vou esperar o feedback aí Dele depois dos 30 dias E passo para vocês Os ganhos dele Se valeu a pena para ele ou não Beleza, pesada? Mas é isso aí Um mês de Uber Valeu super a pena Gostei Vou continuar fazendo Uber Valeu, pesada Tudo de bom para vocês Tudo de bom para vocês